4, 4, 3, 2, 3 Móis por a Paula Assume Móis por a Paula Assume Móis por a Paula Assume Amado Pé no Pé Eu juntei a galera pra relemar o lado deste Ora rучinho Uma bala O norte O meu parceiro E só ver o pessoal selever Ela do que O llegar que te convintou O merro é comor vista O anf. energista É, 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 o meu motor, eu aliou, muito sorri Antes da sobra e nada mudou, mas depois da vez O que tu lê, e a compensa, não é bonito, não é bonito E o que é conquista, tá divulgado Chegou e fala, oi, reto, quinto, agora vou me largar Misturando o rote, caiu em, hoje chama meu limbi Para te invocar do toal, chegou e fala, oi, reto, quinto, agora vou me largar Misturando o rote, caiu em, hoje chama meu limbi Eu juntei a galera pra relembrar os raros Bora, gote, uma bala, começa a limpar a gente só vê pessoas E ela do que, foi o que a gente pôr Um é economista, o outro é cientista Vem até, o que eu mudou, eu aliou, muito sorri Antes da sobra e nada mudou, mas depois da vez O que tu lê, e a compensa, já mudou Um é bonito, um é bonito, um outro é cientista Vem até, o que é conquista, bate louca, tudo Chegou e fala, oi, reto, quinto, agora vou me largar Misturando o rote, caiu em, hoje chama meu limbi Vem até, oi, reto, quinto, agora vou me largar Vem até, oi, reto, quinto, agora vou me largar Misturando o rote, caiu em, hoje chama meu limbi Fra quote, leitino do pag statão Fábila estouca satora Vem até, oi, na peca do renam e no favor Fra quote, for Oi, meu carro das tantas, oi, use a rap Pare nitona, eu vou sim Nerd cездеz Olá, Bati! Olá, Bati! Nery, seu Deus! Ela pega, vai furando e escurou Eu digo assim, ela vai queirar E na verdade eu sou caralho Pra cama, eu sou o uísque, red e blue Galera, fica doida na balada do rock Eu já mandei lavar meu carro, regular meu paro Preparo meus cavalos, quatro times lá Liguei a minha rua, espoarei chicote Coloquei os meus cavalos em cima do rebote Já mandei coca, igual vim de amor Eu dou rin de semana e vou cair na laveira Eu na vaqueira, lavo-la, buva-la Também vaca da sol Pagrama, eu sou o uísque, red e blue E o poxê Galera, fica doida na balada Eu na vaqueira, lavo-la Bается a bulla da sol Pagrama, eu sou o uísque, red e blue E o boche Galera vim cá doida na balada do Raquel Eu já mantei lavar meu carro, revelar meu carro Pegar o meu cavalo, bateu de milagre Peguei a minha rua, esporte, chicote, coloquei o pé Em cima do reforque já mantei colgado A morrida é molhante Pegou o fim de semana, eu vou cair na vaqueira A vaqueira dá pro papo O papá do motel, na boiada Eu sou o vagão, eu sou o whisky, red, burro e o boche Galera vim cá doida na balada O papá do motel, na boiada Eu sou o vagão, eu sou o whisky, red, burro e o boche Galera vim cá doida na balada do raconte Galera vim cá doida na balada do raconte Paredão poste, pessoal Lá terrição da na catinha Carreira do boche Lá para ir regalora no forro de moto Vem que do paredão Ronaldo do paredão Vai, 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 vai! Nerd e o CD E aí, como é que ficou na pegada do Rio o Rio de Janeiro, Jardim O Reni Sosa do Valente Olha, Gabi alto Nerd e o CD Subit, prêmio reservado O freezer tá lotado, cheio de selva gelada Cascada de chandão, liberada E na outra, homens, as garras, tinha tudo Galera vai dançar, vai dar que é mais redonda Galera vai a loucura, eu tô tirando onda Tá tudo preparado, tá tudo armado O espelho tá escrito, tá tudo liberado E bombou, agora eu tô no céu O assunto do momento é a farra do motel E bombou, agora eu tô no céu O assunto do momento é a farra do motel E bombou, agora eu tô no céu O assunto do momento é a farra do motel E bombou, agora eu tô no céu O assunto do momento é a farra do motel Fala, fala, fala A gravante é o rocateiro, rei do forró Gravação em 3D Eu digo assim Solite prêmio reservado O brisa tá rodado, cheio de samba gelada Cascada de xandão liberada E na outra uma saizinha satinha tudo Galera vai dançar, vai dar que é mais redonda Galera vai a loucura, eu tô tirando onda Tá tudo preparado, tá tudo armado O espelho tá escrito, tá tudo liberado E bombou, agora eu tô no céu O assunto do momento é a farra do motel E bombou, agora eu tô no céu O assunto do momento é a farra do motel Vai, vai, vai É o parceiro de Natabonim Foi cacetei Olha, Lourinho Lourinho do céu tá cavendo Os estourados no forró E a amiga Teta Lima É o Sérgio Sete Ousado e ótimo, mãe Raim Nerd CD Soca mais um aí E tomou Olha o pegado do Rio, vai aí Bota na carreta mais famosa do Borgi Carreta do Borgi Eu digo assim Vai na minha garota Regendo o carro Faz aí por aí Nerd CD E na segunda-feira Eu mando te ver Só pra me distrair E na sexta Eu saio de sonata Vai ter luz no saco E na sexta-feira Do rolé de Camaro Porque eu só penso em mulher Eu saio na do bolo Boto, 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 boto Sete mulheres sentadas e outra vazia E tem revisão Pra não ter confusão Pra lua do amor Eu boto, é peço E eu saio do bolo Vai lá na do bolo Sete mulheres sentadas e outra vazia Tem revisão Pra não ter confusão Pra lua do amor Eu boto, é peço Vai lá na minha garota Vezinho do carro Vai sair por aí E na segunda-feira Eu mando te ver Só pra me distrair E na sexta-feira Do rolé Eu uso o saco E na sexta-feira Do rolé de Camaro Porque eu só penso em mulher Eu saio na do bolo Boto, 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 boto Sete mulheres sentadas e outra vazia E tem revisão Pra não ter confusão Pra lua do amor Eu boto, é peço Eu saio do bolo Vai lá na do bolo Sete mulheres sentadas e outra vazia E tem revisão Pra não ter confusão Pra lua do amor Eu boto, é peço Eu passei tudo morto Paredão e minha cavalei dote Eu passei que achou Com a manhã do loja Eu não pegava do relé E me forrou Eu passei no baixo Desseg Black CD Nelly CD Abre o som É pegada do relé E me forrou Ganha o som Ó, missão Sou demais Valeu, mais Que todo conselho Eu fico na ocasião Nelly CD Se antes eu saia Da balada Agora é só confusão O rio Mas todo mundo Quer saber Porque eu deixei de ser sapato Sou homem É treinado Cê, por cento Vigia Todo mundo Quer saber Porque eu te enjei Sou homem É treinado Cê, por cento Vigia Todo mundo Bora, bebê Eu vou Não Vai, nós Minha mulher O sobrenome É confusão Bora, bebê Eu vou Me for Ela não deixa eu sair De novo Vai, bebê Vai, nós Minha mulher O sobrenome É confusão Bora, bebê Eu vou Me for Ela não deixa eu sair Nem no porcão Vai Não pegando no rio Nem no porcão Jardim Estilho Jardim Vai Valeu Até como não ser Que eu te dou Não caso E não E antes eu saia Da balada Agora é só confusão Vai, nós Vai Todo mundo Quer saber Porque eu deixei de ser sapato Só um homem Respirado 100% Vigiado Só um homem Respirado 100% Vigiado Bora, bebê Eu vou Não Vai, posso Minha mulher O sobrenome É confusão Bora, bebê Eu vou Me for Não Ela não deixa eu sair Nem no porcão Bora, bebê Be, bebê Vai, posso Não Minha mulher O sobrenome É confusão Bora, bebê Eu vou Me for Não Ela não deixa eu sair Nem no porcão Vai, vai Olha, pegando O meu nome Forró Davaí E aí Dias Cê É moral Tinha Passou Minha maçã Minha amiga Dê Bolívia Sou Zinsati Nery Cedês O sabiote Também Rainha Vai Nery Cedês Oi, pega Lando Renna Shortinho Foi pro gravador Pessoal Que grava em TV E eu até tentei Minha paz jogada E entregar Meu coração Pra mim E ser feliz Com outra pessoa Vem ser de falta De mais ninguém Vai, não Nasci Peranda Flore Dia Doze Dia E Nessatisfalão Dormi No meu E relaciona Meu Deus Vem, Livre Em casa Meu Aliança No dedo Vale, Tói A vaca Só no dia Bicho É Cachaça Aliança No dedo Vale, Tói A vaca Só no dia Bicho É Olha que aliança No dedo Vale, Tói A vaca Só no dia Bicho É Cachaça Aliança No dedo Vale, Tói A vaca Só no dia Bicho Regaja Os Paredão Grasso Matheus Ronaldo Paredão Olha a pegada Aí Vai E eu Até Tentei Me apaixonar E entregar Meu coração Para mim E ser feliz Quando dá Para o sol Sem ser de falta De mais Paredão 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 Manda Flores E a Satisfação Domino Meu E Relacionamento Eu Me Livre Aliança no dedo 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 Aliança no dedo